Que papel que é esse? Tá lá com a sua mãe já. Da onde que veio? Da Unimed. Quanto que é o negócio? Eu peguei, eu pensei que foi mesmo. Eu peguei, eu peguei em tudo. Ô vô. Vem cá. Eu vou te explicar um negócio. Te explicar um negócio. A Unimed é importante. É importante. O vô, a avó. Pra mim não. Pra você sim, vô. Pra mim não. Pra você. Porque na minha vida eu nunca mais adquisar naquele negócio. Por quê? É só se é precisado. Então vamos ver. Vocês vão sozinhos. Eu não, eu vou quando é precisado. Se é precisado, eu sei. Ô vô, ô vô, peraí. Eu não vou. O que aconteceu lá? Você não gostou? Não, não aconteceu nada. O que é essa conta então pra pagar? Tem que pagar? Olha a cara dele, vô. Eu, meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe. É isso mesmo.